Olá pessoal, quando eu era criança eu pegava o desodorante do meu pai e da minha mãe, colocava só um pouquinho, aí eles falavam, vai tomar banho, o tempo passou e agora eu comprei um desodorante Charisma, clássico, e agora realmente eu vou tomar banho de desodorante. Passa um pouquinho aqui no suvaquinho, passa mais um pouquinho, tomada um banho de desodorantinho, ó gente, ó, desodorante, é porque tira o odor antes, desodora antes. Agora eu vou ficar cherosso, cherosinho, cherosinho.